Olá amigos do sombinário.com, estou trazendo aqui uma dica rápida no ProTools, vou falar sobre o Channel Strip que já vem na instalação dele, e essa dica serve para quem acabou de instalar o ProTools no sistema e não dispõe de outros plugins de terceiros. A boa notícia é que o ProTools já instala um pacote completo para você já trabalhar com tranquilidade e, o mais importante, com qualidade. Claro que mais para frente você pode sentir a necessidade de instalar outros plugins para você experimentar sonoridades diferentes, testar, então isso vem com o tempo, mas eu recomendo, se você está começando com o ProTools agora, usar o que tem nele, porque digamos que você está trabalhando na sua casa ou você vai para outro estúdio de um amigo ou de algum parceiro de trabalho e lá tem o ProTools também, então o mesmo equalizador que você tem na sua casa no ProTools vai ter em qualquer outro lugar do mundo, então é bom você dominar o que tem dentro do ProTools primeiro. E na instalação do ProTools ele já vem com um Channel Strip bem legal, o Channel Strip é um nome que a gente dá para aqueles módulos dos consoles que tem um compressor, o equalizador, às vezes um Gauge, e no ProTools agora ele vem com esse Channel Strip aqui. tem um visual bem bacana, inserir ele aqui no kick da bateria, no bumbo. Então aqui a gente tem um meter da entrada de áudio, meter da saída, você pode visualizar o Gain Reduction ou só o sinal de entrada. aqui habilitar os módulos, o equalizador, desabilitei ele aqui embaixo, o Filter, o Dynamics que é o compressor e o Gate, e o Volume. Então aqui a gente tem o Gate Expander, o compressor e o controle de Sidechain dessa compressão. E aqui os controles de todos os efeitos aqui de dinâmica, o Expander Gate, o compressor, o limiter e o Sidechain. O Sidechain é um controle interessante que vem aqui, que você pode, por exemplo, comprimir uma determinada faixa de frequência sem interferir nas outras. Digamos que você queira comprimir mais, por exemplo, uma sílaba problemática do cantor fazendo um D-Easter. Você vem aqui e escolhe uma banda, digamos que está por aqui a faixa de frequência problemática, então aqui você vem aqui e filtra. Por agora eu vou desabilitar, a gente está aqui em um bumbo, então vou usando aqui para a gente ver como que ele funciona. Beleza, vou deixar nesse trecho aqui. Eu costumo não tirar, às vezes, 100% dos vazamentos. Então, de qualquer forma, os outros instrumentos vão cobrir e é sempre bom ter um pouquinho de vazamento. Para mim, o legal da bateria, de verdade, a bateria real, são os vazamentos. Claro que isso não é regra, tem gente que limpa também, às vezes, eu também limpo 100% às vezes quando dá. Mas na maioria dos casos, eu sempre deixo um pouquinho de vazamento, não tem porquê tirar, não precisa ter essa paranoia de limpar 100% a bateria, é desnecessário. Então, estava assim antes. Legal, então deu para limpar a bateria, o bumbo, sem perder muito do kick, que às vezes você corta um pouco dele. Então, vamos aqui para a compressão. Beleza? Equalização. As vezes eu confundo esses controles aqui, preciso decorar isso. Então, aqui está o controle de ganho, controle de largura de banda e aqui a frequência. Estou fazendo aqui rápido, não precisa seguir isso aqui como uma regra. Eu só estou demonstrando para você como funciona o Channel Strip. bem legal. Bem legal, você pode equalizar puxando as frequências. Vamos ver antes. Então, está aqui um Channel Strip bom, bonito e você não precisa sair por aí catando, baixando outros plugins e gastando seu dinheiro. Primeiro, aprenda a usar o que já vem dentro do Protuso e depois você começa a partir para as outras aventuras sonoras. Até o próximo. Valeu, galera!